Essa gestão da NM é para que realmente a gente consiga falar a mesma língua em termos de administração pública. É através de vocês que vem a necessidade para a gente aprimorar a Associação Mineira dos Municípios para trazer o que é de melhor no dia a dia para a gestão pública. A Associação Mineira dos Municípios sai na frente fazendo um seminário dessa importância para que você possa orientar os profissionais da área da contabilidade, que realmente é uma coisa de suma importância. Hoje a contabilidade, seja ela pública ou privada, ela prima pela excelência. Então é preciso um contador capacitado, é preciso que ele participe desses fóruns. Eu acho que é uma atitude, uma iniciativa importante da NM e proporciona que o gestor municipal possa fazer a melhor aplicação desse recurso. E aí